Música 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 Tá pensando em reformar? Para restaurar o seu móvel Fazer um móvel sob medida Ou forrar aquele móvel preferido Mas eu estou aqui na estofaria Venturini Que também é um antipare Vou conversar hoje com o gerente Kelvin Vargas Que vai me nos falar um pouquinho mais Porque eu mostrei para vocês na semana passada E na outra semana Algumas coisas aqui na estofaria Mas claro, não é que da parte técnica eu não entendo Tudo bem, Kelvin Me diz uma coisa, eu vou falar de couro hoje Eu acho que é um grande forte de vocês Exatamente, muito usado Muito usado para o cliente O couro parafinado Diversos modelos, cores também Geralmente o mais utilizado O mais procurado é o corrom E o preto Sim, porque ele é o que combina com tudo Exatamente, o vestido fica maravilhoso Não adianta E o estonado Que geralmente é esse aqui Que é bárbaro Não, e o toque deles A qualidade do couro de vocês O estonado ele é mais confortável Que é o desse estofado Exatamente Gente, quando ele disse para eu experimentar esse estofado Que é de uma cliente Eu sentei Que não tem vontade de levantar Exatamente Exatamente A gente faz muitos móveis sob medida E a maioria eles pedem com o capitonê Porque o estilo do capitonê não adianta Ele é É atemporal Exato Exatamente Muitas cabeceiras também A gente acaba fazendo no capitonê São lindas É um trabalho duro Porém a gente sempre acaba Focando muito naquele trabalho Para sair uma perfeição Para fazer A gente gosta muito de fazer parte da história do cliente A gente é um antiquário A gente trabalha não só com móveis Mas trabalha um pouco com a história de cada um A história de que cada um tem Em cada móvel Cada sofá Cada poltrona Às vezes é antigo Tem 30, 40 anos Isso é uma gratidão para nós Sem dúvida E tu resgatar essas memórias Exato Isso é muito bacana Não só fazemos parte da história deles Como eles também fazem parte da nossa história Da nossa loja E é isso que a gente percebe Quando a gente entra aqui dentro E a gente vê cada coisa Cada trabalho de vocês O amor que vocês dedicam A cada um Não é? Exato E eles fazem assim A estofaria Venturini Ela é a preferida Dos arquitetos Dos decoradores E dos próprios antiquários Exatamente Quando recebem as suas peças E restauram elas Exatamente Recebemos bastante De antiquários Muitos clientes Acabam também Indo para esses outros antiquários E perguntando Se tem como forrar De outra forma E mandar para cá Sabe? Acabam até indicando Nossos próprios clientes Acabam indicando os antiquários Para cá Claro Então a gente tem bastante trabalho Com diversos antiquários De Porto Alegre Agora a gente vai lá Na outra sala Porque eu quero mostrar Para vocês Um trabalho De doração Num móvel Que é um trabalho Muito especializado Com certeza E que é também Um grande carro-chefe De vocês Vamos lá? Vamos lá Gente, olhem o que é O trabalho Dessas cadeiras De medalhão O medalhão também É uma coisa Que ele veio Ele ficou E nunca vai sair Exatamente A gente faz medalhão É um clássico Não é? Com capitonê Assim, capitonê Em couro Em tecido Em veludo Esse aí provavelmente Vai ser em veludo Não, olhem que coisa Mais linda, gente Que peça maravilhosa E o bacana É que Mesmo essas cadeiras Em dourado Tu consegue Jogar elas Até numa decoração Mais contemporânea Não é? Com certeza Através Até do tecido Que a gente for A gente consegue Dar essa misturada E fica muito bacana Essa misturada Do antigo Com o atual É o que mais Estão fazendo hoje em dia E esse dourado aqui Que ele é um dourado Assim, meio Ele não é muito Aquele dourado Liso Não é? Exatamente Ele aparenta ser Bem mais antigo A gente acaba Trabalhando mais Nessa parte Não deixa aquele douradão Claro Onde tu olha assim E só veja o dourado E vê mais a história dele também Essa poltrona É fabricada aqui Não é? Exato Exatamente E agora Ela tem forração Ela vai pra venda Quem sabe ela não pode estar Na sua casa Porque elas são maravilhosas E esse é mais Estofaria Antiquário Venturini Que também tem na José do Patrocínio Mas aqui assim Eu acho que é bem central Bem fácil de deixar É isso aí Então ó Venha restaurar o seu móvel Venha fazer o seu móvel Forrar o seu estofado Na Estofaria Venturini Com certeza A gente fica Muito satisfeito E aí E aí E aí E aí E aí